e passou um rapaz aqui te perguntou realmente é o nome dessa árvore aqui é a teca e esse lote que ele foi plantado em 1998 bom então tem 25 anos e essa árvore aqui e o que tal em dezembro de 1998 a área de 2 hectares e olha para chegar esse tamanho aí ó há 25 anos o estado não tem pique para ver se as araras atravessado aqui e para cá já deu um movimento de carreta e vem trazendo algum produto aí deu milho daí de cima ou soja mesmo e olha como é que tá o solzão para lá três e meia da tarde agora a gente já descansou tomar uma água aí bora, bora encarar aí a BR e esse solzão aí de novo bora lá três e meia já três e meia até aqui só rodamos cem quilombos depois de alta floresta quilômetro 96 quilômetro 96 Aqui na frente deve ser uma construção de uma ponte. Vamos fazer na ponte zona de concreto para substituir a ponte. A antiga só passa um veículo, um veículo por vez. Esse é o rio Apiacais. Agora que eles iniciaram a construção da ponte nova. Olha que visão bonito. E o rio Apiacais aqui no Mato Grosso. E essa ponte aqui está feia. Os ferros já estão tudo de fora aqui na parte de cima. Já estava na hora de fazer uma nova mesmo. Olha aí a água. A água é bonita. É igual que nem a água do rio Tapajós. É um... Um pouco verde. Estou olhando ainda não tem nem uma praia. Um local para cara... Tomar um banho. Bem-o... Um... Um... Tchau, tchau. 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 MT-160, para a direita. Vamos continuar aqui na MT-208. Secretaria Municipal de Saúde, Monte Verde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Bora lá pessoal Paramos um pouquinho pra descansar Agora bora seguir Falou A minha pegou 44 reais 6 litros e meio Agora já são 5 e 10 Vamos rodar mais um pouco Até encontrar um local pra gente montar Acampamento Não tô fazendo a média nesse trecho Mas a média da Da fanzinha aí é 43 Km por litro Tchau 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 Finalzinho de tarde aqui no Mato Grosso Tchau 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 Vamos lá. 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 ó Look. Agora são 5h45. Praticamente o sol já sumiu. se fosse lá no estado do Pará, o sol ainda estava de fora. Então o horário aqui do Amazonas, que essa parte aqui do Mato Grosso é o mesmo horário do Amazonas, então agora vai dar 6 horas e o sol já sumiu, é uma hora menos do que o horário de Brasília, lá no Acre já vai dar 7 horas da noite, no Acre é 2 horas de diferença, 6 horas em ponto até aqui já rodamos 277 quilômetros e de alta floresta para cá 200 quilômetros vamos rodar mais um pouco para ver se a gente encontra aí um local ideal para acampar teve uma placa ali atrás que diz que Jatuarana estava a 26 quilômetros e a balsa do Rio Juruena está a 50 quilômetros se não der para a gente ficar aqui em Jatuarana, vamos descer até na balsa, nem que a gente chega lá para as 7 horas, 7 e meia da noite Zona Urbana, Japuranã e é isso aí, depois de 301 quilômetros estamos chegando aqui a Vila Japuranã o Vila o Vila comunidade cidade deu 302 quilômetros lá da do Rio Telespires até aqui na nessa Vila e 200 e 26 quilômetros de alta floresta até aqui Japuranã, aqui no Mato Grosso e aí A gente vai dar uma paradinha aqui, uma hora verificada nessas baterias. E então pessoal, demos uma paradinha aqui nesse posto de combustível. Aqui bem na entrada dessa cidade, Japuranã. Daqui para até o porto da balsa falta aí uns 25 quilômetros. Só que esse trecho daqui para frente é a estrada de chão. E aí a gente já pegou a informação aqui com os frentistas. O Adriel foi ali abastecer. Então a gente achou mais correto passar a noite por aqui. Então a gente vai procurar um local aí para montar as barracas. Depois eu mostrei para vocês. E é isso aí meus amigos, já conseguimos aqui um local para ficar. Aqui atrás do... No fundo do posto. Olha aí a barraca aí do Biridó. Aqui está a moto dele. Aqui está a minha moto. E eu montei aqui a minha barraca aqui atrás. Já tomei um banho. Estamos só terminando aqui de organizar para a gente descansar. Aqui tem... Tem Wi-Fi. Mais tarde ele fecha. Dez horas ele fecha o posto aqui. Mas é bem tranquilo. Tem um pessoal dormindo lá do outro lado. Basta aquele carro lá. O rapaz aqui também vai dormir aqui desse caminhão. A gente vai ficar aqui do lado. Deixa eu mostrar aqui o banheirão aqui para vocês. É igual o Max fala. Top das Galáxias. O banheirão aqui é só o filé. Tem ali tem a pia. Aqui tem um vaso. Aqui é outro. E tem dois chuveiros. Tem um chuveiro. E aqui é outro. E a água daqui é boa, é forte. Deixa eu abrir aqui. Olha só o filé. Então já tomamos um banho. Já terminamos de arrumar as coisas ali na barraca. A gente já pegou um churrasquinho aqui próximo. Ali na frente. Lá na frente tem aquela luzinha lá. A mulher lá vende um espetinho. A gente já pegou um espetinho. E agora é só descansar e dormir. Não é não, Adriel? É isso aí, né, Vario? É só deitar e descansar para encarar o teste de amanhã. É, amanhã tem chão. É. E olha só. E olha só aí, pessoal. Cadê os meus pneus? Tu colocou onde? Está dentro da barraca. Dentro da barraca. Ele deixou do que deixar o pneu daqui fora, não. Ele colocou dois pneus. É desse mesmo aqui, ó. Dois pneus desse aqui. Na mesma marca, Rinaldi, para colocar aí na Pop. Aí amanhã... Amanhã cedo a gente já vai trocar esses pneus daqui. Que estamos aí a... Falta 25 quilômetros aqui para a balsa. Só que daqui para frente agora é... É a estrada de barro. E é isso. A gente vai descansar... Para amanhã... Encarar mais uns trechos. Aqui é... Bem tranquilo para dormir, ó. Eu já até lavei algumas roupas. Não vai dar para secar, mas pelo menos vai... Tirar o suor, ó. Lavei a... A camisa. Lavei as meias. Olha só, tem que ter que... Botar para secar aí. Então é isso, pessoal. Um abração a todos. E até amanhã. Ou até o próximo vídeo. Valeu!